E a nossa equipe foi até o mercado do Mafoá, na Zona Norte, aqui de Terezina, saber por que o famoso bolo frito é tão querido pelos piauienses. Vamos conferir. Crocante por fora e macio por dentro. Preparado de um jeito simples, escaldado a goma e com poucos ingredientes. Vai bem durante o café da manhã ou naquele lanchinho da tarde. Você já conseguiu adivinhar de qual iguaria piauiense estamos falando? Para quem respondeu bolo frito, acertou. Ele muito provavelmente foi uma adaptação de alguma receita portuguesa. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles não tinham acesso ao trigo, né? Então o que eles encontraram aqui? Mantioca, que é a rainha do Brasil. E os povos indígenas que já faziam muitas receitas com ela, né? Então, provavelmente eles tiveram alguma adaptação com alguma receita, algum bolo, algum biscoito deles. E aí colocaram a goma, a nossa goma de tapioca, de mandioca, para fazer essa produção. E o mais bacana é porque ele se difundiu no Brasil inteiro de diversas maneiras, né? A gente tem o bolo frito aqui no Piauí, no Nordeste. E aí, lá no Sul, a gente tem basicamente os mesmos ingredientes, que tem o biscoito globo, a peta, enfim, que são biscoitos de povilho também. E eu acho que é muito interessante a gente falar um pouquinho disso, porque conta um pouquinho da nossa história. E se tem algo que piauiense adora é comer bolo frito acompanhado de um cafezinho quente. Nós fomos até um dos mercados públicos mais populares de Teresina, que fica na Zona Norte, para conhecer um pouco mais sobre essa tradição. O mercado do Mafoá foi erguido em 1966, mas a comercialização de produtos surgiu ainda na década de 30, dando mais movimentação às ruas Gabriel Ferreira e Alcides Freitas. Frutas, legumes, carnes, temperos. A gente encontra tudo por aqui. Opa! Mas é cedo da manhã que lá estão eles saindo da panela. E é justamente aqui no mercado do Mafoá que uma tradição se perpetua há mais de 40 anos, que é a da venda do bolo frito no horário do café da manhã. Então muita gente vem para cá, toma aquele cafezinho preto, quentinho, delicioso, junto, é claro, do bolo frito. E eu já estou aqui com a dona Solimar, que ficou conhecida justamente pela venda desses bolos fritos. Não é isso, dona Solimar? Foi isso mesmo. Tudo bom com a senhora? Tudo bom. Prazer lhe conhecer. A senhora está aqui no mercado há quanto tempo? Conta para mim. De bolo frito é 42 anos. De mercado é 44. E a senhora aprendeu a fazer esses bolos fritos com quem? Eu inventei sem saber fazer. Eu morava em Barra e eu era cliente de uma boleira. Aí eu vi ela fazendo e aí surgiu esse depósito pra mim. No começo não saiu muito bom. Mas quando eu precisava muito de dinheiro, eu era de empregada só estudante, eu cativei mais até que eu aprendi. Qual é o segredo da famosa receita da dona Solimar? Não, não tem segredo nenhum não. É só fazer com muito amor. Tudo que a gente faz com prazer, sai bem feito. E o que é que esses bolos fritos representam na vida da senhora? Você quer seu ganha-pão? Aqui é tudo pra mim. Acima é Deus, embaixo é meu bolo frito. Além do bolo frito, o que a senhora vende nesse box do Mafoá? Em fim de semana eu tenho tudo. Tenho caldo, tenho bolo, tenho bolo frito, tenho suco, refrigerante. Meia de semana, como eu trabalho só, eu tenho só o bolo frito. Porque é o ponto, é a mercadoria ideal pro cliente chegar até a Solimar. E quanto mais quentinhos, mais saborosos. Impossível resistir a essa delícia, né? É impossível resistir, gente. Eu amo um bolo frito e sempre que eu posso eu estou no mercado do Mafoá. Eu sou cliente lá, viu? Aos domingos eu gosto de estar lá bem cedinho, tomar um cafezinho acompanhado de um bolo frito. Que delícia! A Hidra sempre trazendo matérias deliciosas.